E o governador de Goiás inaugurou hoje um arco viário que liga GO 330 até a BR 050 no trevo das mineradoras em Catalão, no sul do estado. Para saber mais detalhes, a gente conversa agora com o repórter Ítalo Iuri, que acompanhou a entrega da obra. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, Eva. Tudo bem? Boa tarde para você de casa. A gente está aqui exatamente no comecinho desse arco rodoviário na cidade de Catalão. Essa pista tem extensão de 8,8 quilômetros e vai ligar, como a Eva falou, a GO 330, que fica no comecinho lá, até aqui o trevo onde a gente está, da BR 050. A obra teve um custo de 11 milhões de reais para a Prefeitura Municipal aqui da cidade de Catalão e foi entregue agora pela manhã com a presença do governador Ronaldo Caiado, do prefeito aqui do município Adiberias e do presidente da Goinfra, o Pedro Salles. Essa obra, como eu falei, 11 milhões de reais. Ela tem agora uma pista com 3,5 metros de largura, cada uma delas, e também um acostamento de 2,5 metros para poder dar mais segurança para os motoristas. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ele esteve aqui presente e falou um pouquinho mais sobre essa obra e sobre os benefícios que ela vai trazer. Vamos ver. Esta duplicação aqui, mudando totalmente a entrada de Catalão na GO 330, que é a mais importante, vindo da capital de Goiânia. Como tal, dará a todos os cidadãos que aqui habitam, principalmente as pessoas mais humildes e mais distantes, onde terão aqui viadutos, terão aqui toda uma rodovia humanizada e também muito bem projetada para que a pessoa, ao chegar em Catalão, já tenha aquela sensação de onde está entrando, porque reflete exatamente o que está dentro da cidade. Então, isto é muito importante. Bom, a gente está com um probleminha no áudio do Ítalo e Yuri, a gente está percebendo que está ventando bastante lá no local que ele está, mas a gente conseguiu compreender toda a mensagem que está sendo dita dessa inauguração. Eu queria só deixar registrado esse céu lindo que está fazendo em Catalão, esse dia lindo, certamente um grande dia para a entrega de uma obra tão expressiva para essa cidade do sul do nosso estado. Muito obrigada pelas suas informações, Ítalo.